Bom, pra fazer o nosso modelo de vestido estilo blazer, vou começar dobrando o meu tecido. Aqui eu tenho a orelha, que é a lateral do tecido. Vou dobrar nessa direção da largura, o suficiente só pra cortar a minha parte da frente. Eu vou usar uma blusa que seja bem mais larga do que as minhas medidas. Então eu tenho aqui uma blusa que, apesar de ser de malha, ela é bem larga mesmo. Eu vou marcar aqui a altura que eu quero que termine a virada da minha gola. Então eu vou marcar aqui, eu quero que termine na altura da cintura, em 44cm. Então nessa altura aqui eu vou dobrar. A minha peça da frente, ela não vai ser cortada aqui seguindo o meio. Ela vai ser mais larga porque ela vai transpassar, né? Como se fosse o blazer mesmo transpassando. Eu vou imaginar aqui como mais ou menos eu quero o meu decote. Eu quero que ele venha aqui assim e que tenha uma distância menor. Lembrando que, por que eu vou fazer essa peça mais larga? Esse é um vestido que tem uma pegada de blazer. Então ele não é uma peça ajustada ao corpo. Então eu vou diminuir aqui, que eu não quero que vá até a minha lateral. Então eu vou tirar mais ou menos um palmo dessa distância da minha frente. E eu quero que o meu decote ele faça mais ou menos assim, ó. Porque aqui é onde vai encaixar a gola. A partir daqui eu vou descer reto pra poder terminar o comprimento da minha peça. Aqui eu vou começar a riscar bem por fora da minha peça. Apesar de ser uma peça que eu tô tirando de base, que já é mais larga no meu corpo, é uma peça de malha, tá? Então de qualquer forma ela estica quando entra. E é mais fácil a gente fazer um modelo que seja maior pra gente poder ajustar na hora da prova do que cortar pequeno e a gente perder a peça, tá? Então na dúvida faz sempre maior. Nesse caso aqui eu vou deixar a minha cava mais curtinha. Porque aqui é uma blusa básica que tem a manga bem soltinha e é de malha. Só que quando a gente vai fazer uma peça de manga longa de tecido plano, a gente não pode deixar a cava muito aberta. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos de modelagem. Porque senão a gente tira a mobilidade. Então a minha cava, pra tecido plano, eu gosto dela mais ajustada o possível. Tá? Mas aí vai muito do gosto de vocês. Pode testar e ver o que fica melhor. Então a minha cava, na verdade, ela é de 22cm. Medindo aqui do ponto mais alto do ombro, tá? De onde começa aqui o meu ombro. Outro detalhe interessante é que nessa minha peça aqui, o meu ombro tá muito grande. Ó, tá com 16cm. Então, assim, vai depender muito do tipo de peça que você pegar de base, tá? Se ela tiver uma medida do ombro certinha, mais estreitinha, não precisa alterar. Aqui eu vou deixar o meu ombro mais fechadinho, com 11, porque senão ele vai ficar com o ombro muito caído. Tá? E essa blusa de malha, ela fica mesmo com a manga mais caidinha pro braço. Então eu vou iniciar a minha cava aqui no meu ombro certinho. Vou ajustar. Vou deixar com 22cm. Então eu venho aqui como se fosse um esquadro, ó. Eu sei que minha cava tem que terminar aqui. Aqui, vou riscar por fora. Bem assim, de forma a mão livre. E agora eu vou descer, a partir aqui do meu ponto mais alto do ombro, o comprimento final que eu quero. Eu quero uma peça com 97cm de comprimento, e aí vai depender do seu gosto. Pode fazer como é que você quiser. Lembrando de acrescentar 2cm pra bainha. Vou só aqui na altura da minha cintura, que é em 45cm, eu vou dar uma leve acinturada, porque senão isso aqui vai ficar muito grande. Então eu vou dar uma entradinha aqui. Então eu vou vir aqui mais estreitinho. Então aqui, eu vou cortar essa peça duas vezes. E eu já tô vendo que a minha peça vai ficar muito larga, e eu posso acabar desperdiçando tecido. Então como que a gente corrige isso daqui? Eu sei que o meu centro, ele vem a partir daqui, ó, descendo reto. Aqui é o centro. É só dobrar a minha peça ao meio, na posição que eu risquei, que eu vou encontrar o centro. Então tudo isso aqui que sobrar pra cá vai ser o transpasse. Então essa medida aqui que eu tô vendo, vira até a minha lateral, e não é isso que eu quero. Eu quero que a partir do meu centro, o meu transpasse seja de só 12cm. Então eu vou diminuir isso aqui. Contando com folga de costura, eu vou botar 14. Então na verdade eu quero que a minha peça fique aqui. Então eu vou diminuir aqui esse meu centro da frente, que agora eu dobrei mais uma vez o meu tecido, peguei a minha peça da frente, pra servir de guia pro corte da peça das costas, e eu dobrei o que vai ser o transpasse da frente. Nas costas não tem transpasse, então essa parte aqui eu posso eliminar da minha parte de trás. Vou casar aqui as minhas listrinhas. Aqui eu vou cortar um decote redondinho alto, normal, das costas. Como a minha peça da frente já tá com a folga de costura, eu não preciso cortar por fora agora. Então essa aqui é a minha peça de trás. Agora eu vou cortar a minha manga. Então eu vou começar do lado de cá. Vou marcar por fora, porque eu preciso de folga de costura. Marcar o final da cava e aqui o início do topo. Depois eu só faço o desenho. Do topo da manga pra baixo eu vou marcar quanto eu quero de comprimento de manga. E normalmente eu deixo 60cm pro tamanho final. E acrescento 2 pra bainha. Então eu vou colocar 62. O meu punho, ele tem que ter a medida da minha mão assim, pra poder eu conseguir puxar e arregaçar um pouquinho essa manga. Então eu vou pegar essa medida, que é 21, e vou colocar a metade ali. É só dobrar no meio. Bom, eu sei que o meio da minha manga vai vir aqui. Então do meio pra fora. E acrescentando 1cm de folga, né? Então eu vou botar 12,5. Vou traçando só um lado da manga. Esse aqui vai replicar pra cá. E eu tô com o tecido dobrado, pra fazer a manga dos dois lados. Pronto. Agora eu vou pegar uma régua e vou unir lá de cima da manga da cava, até aqui onde vai ser o meu punho. Pronto. Agora eu vou vir aqui e vou fazer aqui o formato arredondado da minha manga. Como eu sei que aqui é o meio da minha manga, eu posso dobrar exatamente aqui. Já tava com o tecido dobrado, né? Pra cortar frente e costas. Dobrei ao meio no comprimento, porque aí eu já tô espelhando do outro lado. Então, ó. Quando eu abri, espelhei pro outro lado. E aí eu já tenho frente e costas. O que eu vou fazer pra definir o tamanho da minha gola, é medir o decote, né? Exatamente onde essa gola vai pegar. Então, eu vou pegar aqui as minhas peças da frente e das costas, e eu vou medir o contorno do decote. É o caminho que a gola vai percorrer. Então, eu boto a minha fita em pé. Aí você vai medir quanto que deu aí a sua peça, né? Vai depender do seu corte. 45,5 cm. Lembrando que aqui no encontro, no finalzinho aqui do ombro, que a gola torce pro pescoço, a gente tem uma virada. Então, a gente tem que deixar uma folga aqui de 1 cm pra essa virada pro pescoço. Então, eu vou aumentar aqui, deixar um sobrando. Então, eu tenho 46 cm. De comprimento dessa gola. Essa gola, eu vou fazer um estilo de gola smoke. Que ela vai vir redondinha, e vai vir terminando aqui. Então, você define aí a largura da sua gola. Então, eu vou deixar aqui uma gola com 7. Então, eu vou cortar 9. Porque vai ter 1 cm de encaixe aqui, e 1 cm pra poder costurar aqui na borda. Então, eu vou cortar uma gola de 9 cm de largura. Vou colocar aqui uma base reta, e vou acrescentar 1 cm pra cada ponta. E aí, eu vou cortar mais duas dessa. Porque a minha gola, ela tem que ser forrada. Vou começar a etapa da costura, preparando as peças pra montagem. Então, eu vou vir aqui na minha gola, separar duas em duas, e vou costurar nessa parte aqui, que vai ser o centro da gola. Lembrando que essa parte aqui, mais arredondada, é a parte externa da gola, que vai ficar dobradinha, e essa parte aqui, mais reta, é a que vai encaixar na peça. Então, eu vou dobrar direito com direito, unir aqui bem na costura do centro, e eu vou costurar pela parte arredondada, que é a parte externa da gola. E aí, eu vou passar já uma costura no contorno da minha gola, aqui onde tem a costurinha, de união, pra poder fixar. Vou fazer um pêssego ponto mais estreito. Agora, eu vou unir a peça de trás, com a peça da frente. Coloco direito com direito, e eu vou fechar tanto aqui nos ombros, quanto em toda a lateral, fazendo a costura na reta e no overlock. Vou agora pegar a peça da minha manga, vou dobrar direito com direito, e vou fechar as duas peças aqui no comprimento. Pronto. Tendo aqui a minha manga fechada, agora eu vou trabalhar a cabeça da manga. Como não foi uma modelagem feita sob medida, aqui eu tenho a cabeça de manga maior do que a minha cava. Ou eu posso embeber essa manga, e aí, se você não sabe embeber, eu vou deixar linkado aqui abaixo o vídeo. Ou você pode franzir, que é o meu caso, eu gosto desse efeito de franzido no topo, ajuda a equilibrar as proporções. Então, eu gosto sempre de volume na parte de cima, e eu gosto de deixar o efeito aparecendo mesmo. Vou colocar o ponto da minha máquina no máximo, e o que eu vou fazer é puxar essa linha, pra poder franzir esse topo aqui. Então, eu pego uma das pontas, e vou puxar. Vou concentrar o meu franzido na parte do topo da manga. Vou vir aqui na minha cava, que já tá fechadinha, e vou posicionar a minha manga do jeito certo. Vou alfinetar, e vou costurar aqui ao redor, fazendo acabamento também no overlock, deixando a minha manga aqui presinha. Agora, eu vou fazer a bainha do punho. Tô aqui, então, com a minha peça já, com as duas mangas montadas, e agora é hora de fazer a montagem da gola, pra gente finalizar. Vou marcar o centro do meu decote das costas, pra poder centralizar a gola. Tenho aqui, então, a costura do centro da gola, vou unir com o centro aqui do decote. Tá o final do decote, né, que é o lugar onde eu terminei pra terminar a minha gola, e ela tem que terminar exatamente aqui. Não pode faltar. Então, agora eu vou passar a costura, prendendo essa gola aqui em todo o contorno. Pronto. Costurei a gola. Percebam que aqui no meu centro frente, eu já chuleei no overlock. Eu só vou virar uma vezinha pra fazer a bainha. Só isso. Então, eu vou vir fazendo a bainha no centro frente, e embaixo eu vou virar e fazer a bainha também. Fiz o acabamento da gola, todo no overlock. Tô aqui com uma tira, que eu cortei no fio reto mesmo. Vou fazer como se fosse uma tirinha de viés, ó. Vou dobrar um lado, vou dobrar o outro, e depois eu dobro tudo no meio de novo. E vou costurar. Quanto mais fininha essa tira, melhor. Então, aqui a gente consegue ter uma noção de como vai ficar o caimento da peça. Você vai definir a parte que vai ficar por cima e por baixo. A minha parte direita vai ficar por baixo. Então, uma dessas tiras aqui, eu vou costurar bem aqui, no finalzinho da gola. A outra tira, eu vou costurar aqui dentro, na mesma direção. Porque eu preciso prender essa peça no meu corpo, antes de transpassar. E eu vou poder dar um nó aqui dentro. E aí sim, eu venho com a minha peça por cima. Aqui eu já marquei na prova, onde vão ficar os meus botões. Tá? E aí você posiciona aí, quatro botões na sua parte da frente. 25 de maio é comemorado o dia da costureira, do costureiro. E é claro que a gente não poderia passar aqui nesse canal em branco, sem comemorar essa nossa profissão. Nesse tema de 2018, eu trouxe o contexto histórico da profissão, como eram as primeiras agulhas, as primeiras linhas, e as primeiras peças do vestuário que foram fabricadas. Então, eu vou deixar linkado aqui abaixo, pra você assistir. Tá bem interessante. E a proposta de hoje é aquela que a gente adora, fácil de fazer, mas nada a desejar pra aqueles modelos super elaborados que tem modelagem. Hoje a gente não vai usar modelagem, e sim uma peça pronta que você tem em casa. É um modelo de alfaiataria, feito em tecido de alfaiataria, que chegou lá da Máximos Tecidos. Também conhecido como Tuxedo Dress, que é um vestido smoking. É uma proposta de blazer mais alongado, um smoke mais alongado. Então vocês viram que a gola é arredondada, então é pra usar como um vestido. Mas nada te impede de usar como uma sobreposição, tá? Uma terceira peça. Então, como eu falei, esse tecido chegou lá da Máximos Tecidos, parceira aqui do canal e do blog, e veio nessa caixinha fofa aqui. E dentro vieram alguns itens. Dentre eles, o tecido, que já não é mais o corte de tecido, e sim a peça pronta. Então esse tecido aqui já foi a Tarii Stretch. Ela é da Máximos, eu vou deixar o link pra vocês da loja aqui, eu acredito que muitos de vocês já conhecem. Veio também essa canequinha, que foi fabricada em homenagem ao dia da costureira. Tem uma frase aqui também, olha que linda. Um caderno de croquis, que foi desenvolvido pelo estilista Valmir Pazeto. É um caderno que já vem com propostas de manequins temáticos, prontos, tem manequim pra gestante, tem manequim estilizado, tem plus size. Então pra quem precisa estar desenvolvendo seus modelos, em cima de uma base de croquis, olha que lindo esse caderno, gente. Lembrando que lá no blog modemotos.com eu vou deixar fotos mais detalhadas do modelo, do look, sugestões de tecidos, de metragem, e outras informações pra completar esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.